Você quer saber o que a Microsoft, junto a Phil Spencer e os Xbox Studios podem estar trazendo para a nova geração com os Xbox Series? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso pra vocês. E aí meus queridos amigos, aqui quem vos fala é o Robertão, trazendo mais vídeo bacana de qualidade aqui no Roberto in the Game pra vocês. E se você gosta de vídeos assim, gosta de ficar inteirado sobre o que está acontecendo aí na nova geração de consoles, continua aqui com a gente no nosso canal, tá certo? Deixe o seu like, deixe aí o seu comentário e obviamente a sua inscrição também. Se inscreva no canal e ative aí o sininho de notificações, beleza? Com a compra bilionária aí, né, feita pela Microsoft, da Bethesda e também da Activision Blizzard, Abriu-se aí um leque imenso, inúmeras possibilidades de criações de novas IPs, de trazer reboots, remakes do passado, enfim pessoal. E obviamente alguns desenvolvedores vêm a público aí e expõem os seus projetos, os seus trabalhos futuros, né? O que chega futuramente pra gente. A gente vai falar sobre isso com vocês aqui, sobre os projetos dos desenvolvedores de Microsoft, tá bom? Na verdade dos Xbox Studios e também de alguns rumores, né, que muitas vezes se tornam realidades, mas eu vou deixar aqui ressaltado que são apenas rumores, tá bom? Que for. Bom, começando pela 343, a desenvolvedora de Halo parece que vai continuar a desenvolver a série. Alguns dias depois do lançamento oficial de Halo Infinity, a Microsoft registrou a patente de Halo The Endless, que seria ali Halo Ossin Fim, Halo Fim Adiante, Halo Afim, enfim. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p***. O fato é que gerou uma incógnita na cabeça de muitos fãs se The Endless seria uma DLC que seria lançada, né, para Halo Infinity ou seria um novo jogo, já que vem acompanhado do nome Halo, né, Halo The Endless. Hum, acho que essa pergunta vai demorar alguns anos pra ser respondida. E a gente fica aí na expectativa do que será esse Halo The Endless, que será produzido também, trabalhado, sendo DLC o novo jogo, pela 343. Outro desenvolvedor talentosíssimo que trabalha junto com a Microsoft é a Decolition, que mostrou em 2021 aí uma demonstração deles trabalhando na Unreal Engine 5, com gráficos belíssimos, de alto nível, com iluminação global, né. Gostei muito de ver aquelas imagens e eu já vi ali naquelas imagens encaixadas Gears 6, né. Provavelmente eles devem estar trabalhando em um novo Gears of War, uma série que ainda não está tão cansada, né, apesar do tempo, né, desde lá do Xbox 360. Mas ela teve uma ascensão muito grande desde o Gears 4, Gears 5, que na minha opinião foi o melhor jogo do Xbox na geração anterior. E provavelmente eles devem vir fortes com esses novos visuais que vocês acabaram de ver aí com o Gears 6, tá bom, pessoal? A Turn 10 ou Turn 10, que está no desenvolvimento de Forza Motorsport, que eu espero ver muito aí, algumas imagens ainda esse ano, né, se possível na E3 já, por parte da Microsoft e, claro, se possível for a data de lançamento oficial, né. A gente está aí na expectativa por esse game, que sabemos que a Turn 10 vai trabalhar muito caprichosamente no game, porque eles têm muito talento pra isso, todos os Forza Motorsport foram muito bons, tá bom, pessoal? A Rare, que está no desenvolvimento de Everwild, que está meio conturbado também, né, queriam mudar o nome do jogo, não sei se vão mudar, se não vão. A Rare, que infelizmente não consegue brilhar como brilhou na década de 90 junto à Nintendo, né, aí trabalhando com os estúdios Microsoft, os estúdios Xbox, na verdade. Vamos torcer pra que seja um ano, uma geração melhor aí para a Rare. Há boatos, tá bom, pessoal? Agora, boatos, de que a Mojang estaria trabalhando num novo Minecraft, tá, exclusivo pra Xbox, aí vai disponibilizar provavelmente pra PC, celulares e tudo mais, mas ainda são apenas rumores. A Playground Games, isso sim é confirmado, que está desenvolvendo aí o Fable, um reboot da série Fable, assim como vai haver o reboot da série Forza, a Playground Games vai desenvolver o reboot da série Fable, que eu acho muito interessante isso, afinal, Fable estava muito desgastado, tinha que dar uma parada, vamos ver agora o que eles vão trazer com os padrões atuais aí de gameplay e tudo mais. E, obviamente, que eles vão lançar ainda nessa geração um Forza Horizon 6, né, porque se você for ver na geração passada, a gente teve quatro Forza Horizon, né, teve o 2, que foi a transição do 360 ali, né, e teve o 5, que foi a transição agora com o Xbox Series. Mas só da geração do Xbox One saiu o Forza Horizon 3 e o 4, né, que foi lançado naquela geração. Então, provavelmente, não vai ficar só no Forza Horizon 5, eles vão lançar o Forza Horizon 6 aí, e já há até boatos aí de onde que será, mais ou menos, os locais que vai rolar Forza Horizon 6. Adivinha onde que os boatos estão falando que vai ser Forza Horizon 6? No Brasil, é claro, né, não poderia ser em outro lugar. Eu não ouvi o que ouviu, ouvi? Não sei. Outro desenvolvedor, a Ninja Theory, que está trabalhando aí fortemente em Hellblade 2, já liberou o gameplay, que parece estar muito bom o jogo, parece que vai trazer mais ação, vai ficar muito legal o Hellblade 2, e também tem o Project Mara, né, que poucas pessoas sabem, mas ele foi anunciado lá em 2020. Olha, as imagens são muito bonitas, vou estar deixando passando aí pra vocês na tela, tá? Parece ser bem caprichoso, minucioso, os níveis gráficos, os níveis de detalhes, sabe, que eles vão aplicar nesse game aí, e é algo mesmo pra nova geração. Desde 2020, eles já estavam trabalhando nisso pra o futuro, nem o futuro até que distante, digamos assim, tá bom, pessoal? O desenvolvedor Initiative, que está trabalhando em Perfect Dark, né, foi anunciado em 2020 também, né, não sei se vai ser um reboot, como que vai ser isso, mas já foi anunciado. Um Dread Labs, que está trabalhando no State of Decay, que já tá na hora, né, o State of Decay 3, de sair alguma coisa aí, gameplay, alguma coisa a respeito deles. Mas, enfim, né, é tempo de pandemia, vamos dar um desconto aí pra galera. A Compulsion Games, que está trabalhando no chamado Project Midnight, tá? Não é esse o nome do jogo, tá? O nome do projeto deles é uma nova IP, provavelmente deve ser um jogo ali que vai incluir muita magia, muita feitiçaria, algumas coisas no estilo ali Dungeons & Dragons, quem sabe, né? Vamos esperar pra ver. A Obsidian, que é a desenvolvedora do Grounded, que também está aí no desenvolvimento de Avoage, Outer Worlds 2, e também tem um novo jogo, que o próprio Josh Sawyer, é assim que se fala, eu acho, confirmou que estava trabalhando com a Obsidian pra desenvolver este novo game, esta nova IP. Há rumores que a Obsidian está bem ambiciosa nesta geração, com mais três novos jogos, três novas IPs aí, para serem lançadas. A Insyle, que está aí com o Project Cobalt, outro projeto, né? Que parece ser um steampunk FPS ali com RPG. A Double Fine, que está trabalhando ali com os demais estúdios Xbox para desenvolvimento de novos jogos. A Bethesda, que está aí com o Starfield pra o final do ano, né? Dia 11 de novembro. O Elder Scrolls 6, e dizem, né? Há rumores que há um projeto novo, que ainda não foi anunciado, mas que é de uma grande IP. A Machine Games está trabalhando aí no Wolfenstein 3, e no Indiana Jones. Cara, eu estou ansiosíssimo pra ver este jogo também, porque apesar do Indiana Jones ser um personagem assim, esse antigo, né? Ele é um personagem carismático, e um bom trabalho, que seja nos videogames vindo da parte de Indiana Jones, é usando o nome Indiana Jones na verdade, pode ser aí um upgrade aí, que pode trazer até o Indiana Jones pro cinema novamente. Assim como tivemos aí outros casos com Rambo e outras séries aí. A Arcane, que está trabalhando com Redfall, em um novo jogo, uma 9P com a Leon, e também tem o port de Deathloop, né? Que vai sair para o Xbox, porque agora, respeitando aí, cláusulas contratuais, ele só foi lançado para o PlayStation 5. Provavelmente um port para o Xbox vai vir aí, quem sabe com adicionais, com coisas extras, visto que o desenvolvedor Arcane, eles são agora da Xbox Studios. Assim como também a Tango Gameworks, né? Que está trabalhando no port do Xbox, The Ghostwire Tokyo. Esse desenvolvedor também que deu um spoiler, que estão trabalhando aí num novo jogo menor, tá? Não um AAA, mas um jogo menor, para o Xbox. E também num novo jogo de John Johanna. A Blizzard, que está trabalhando em Overwatch 2, tá? Diz que tem uma nova IP aí, um survival game, para ser anunciada, tá certo? Diablo Immortal e Diablo 4. E Xbox Game Studios, que está trabalhando em S-Dusk Falls, Contra Band e Crossfire X, que inclusive sai agora no mês de fevereiro de 2022. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar de informação para vocês. A princípio, eu acho muito legal essa iniciativa da Microsoft, de estar aí divulgando mesmo tudo o que eles estão trazendo de resultado dessas compras bilionárias, como eu disse no início do vídeo. E eu espero que saiam muitas coisas legais e que essa geração seja para o Xbox, para a Microsoft, bem diferente do que foi a geração passada. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui-me. Fico por aqui.